Isael Espíndola, mais uma vez, bom dia pra você. Bom dia, Ana, bom dia a todos. Pois é, Ana, já estamos aí na reta final de 2021. Há poucos já escutávamos aí, né, falar sobre a vacinação em Três Lagoas, essa retomada, né, ainda estamos vivendo um período de pandemia, mas graças a Deus as pessoas estão se vacinando e com isso as coisas vão voltando ao seu normal. Bom, na última sexta-feira nós tivemos aqui um evento de uma marca de refrigerante que fez a sua carreata de Natal e a gente já pôde ter uma noção do que é os preparativos para esse fim de ano. As pessoas ocuparam as praças, as avenidas, os vendedores ambulantes de refrigerante e salgados aproveitaram este momento, ou seja, a economia está retomando ao seu normal também. Bom, e pra manter a ordem, manter a segurança, é claro que precisa aí de uma força-tarefa da polícia militar aí e é sobre este assunto que eu converso agora com o comandante Paulo. Muito bom dia e obrigado por atender a nossa equipe de reportagem. Agora, treino de coronel, como é que vai funcionar este esquema de Natal aqui em Três Lagoas? Novamente, bom dia. Bom dia, Israel. Bom dia a todos que nos assistem pela rede Canal TVC, o policiamento do final de ano terá o reforço de sempre que a polícia militar realiza aqui no centro da cidade, especificamente aqui na área central, onde há movimentação de comércio, ela é maior em razão da injeção econômica de capitais de remuneração ali, em que as pessoas vão realizar suas compras de final de ano, Natal e também, inclusive, de ano novo. Nós ainda não recebemos o calendário com os horários de funcionamento do comércio local, mas nós acreditamos que a partir da segunda semana, como é de praxe, de dezembro, o funcionamento do horário será estendido, tanto nos dias de semana, quanto principalmente aos sábados. Lembrando, Israel, que este ano o Natal será num sábado, dia 25, e o dia de ano novo também, dia 1º, no dia ocorrendo aí num sábado também. Isso significa dizer que, com certeza, nós teremos o horário mais estendido nesses outros dias, geralmente, em torno até ao horário das 22 horas. E a Polícia Militar, como o praxe, sempre realiza, promovendo a segurança do cidadão, da pessoa de bem, que vai realizar as compras no comércio, vai visitar o comércio local. Nós estaremos reforçando, não só com o nosso efetivo operacional, das viaturas de rádio-patrulha, trânsito, canil, força tática, e todas as demais guarnições, Getan, grupamento tático de motos, também serão empregados, todos na área central da cidade, e também nos logradouros, ok? Como nós já realizamos as nossas ondas ostensivas normais. Agora, Coronel, nós estamos aí com a formação de novos policiais, está em andamento, inclusive. Esses policiais também já devem sair às ruas neste período de Natal para reforçar a segurança? Nós estamos na expectativa de que os alunos em formação, são 59, eles recebam o fardamento. Se eles receberem o fardamento, que já foi licitado, o governo de estado já fez a licitação do fardamento, já há algum tempo, né? Então, nós estamos aguardando que esse fardamento seja entregue ainda no início do mês de dezembro. Caso isso venha a ocorrer e haja a entrega dos fardamentos aos alunos, nós faremos o emprego deles reforçando a área central da cidade, principalmente o comércio local. São 59 alunos em formação, mas vale ressaltar que esses alunos possivelmente serão distribuídos em toda a área do comando regional da Polícia Militar, que abrange seis unidades operacionais, ok? Mas, com certeza, uma boa parte significativa desses alunos, soldados em formação, serão empregados aqui no nosso comércio para que nós possamos promover uma segurança de forma tranquila para que os cidadãos possam estar realizando as compras no comércio. O senhor falou muito aí da área central, que é por conta do comércio, tu falou dos logradores também, mas alguns pontos turísticos aqui de Três Lagos, nós temos o Jupiá, o bairro do Jupiá, enfim, também irão receber esse reforço na segurança pública. Sim, com certeza. O bairro Jupiá, todo final de semana, nós já temos um reforço de policiamento lá. Hoje, ele é fixo. Todo final de semana, nós temos uma guarnição da Polícia Militar, realizando a segurança pública, ali, policiamento preventivo e ostensivo, no bairro Jupiá. Em razão de algumas circunstâncias, alguns fatos que ocorreram, inclusive esse ano, né? Então, isso aí está... Nós conseguiremos, com certeza, manter esse policiamento lá, acredito, ok? Mas, com relação aqui aos demais logradouros, as praças que recém foram inauguradas, eu quero ressaltar que esta semana, aliás, neste último sábado, nós já realizamos uma operação nas novas praças que foram inauguradas. Novo Ipanema, certo? JK, Jardim Glória, Nova Três Lagoas. Realizamos também um reforço todos os dias, nós temos um revezamento de efetivo na área central, no período da madrugada, certo? Que ali, também, atua para evitar a prática de crimes, principalmente de furtos. Coronel, para a gente encerrar a nossa conversa, qual que é o efetivo hoje, aqui do segundo batalhão, e quanto ele será colocado aí, à disposição, neste período? Hoje, no segundo batalhão, nós temos em torno de 200 policiais, militares, no segundo batalhão, mas, vale ressaltar que nós atendemos, também, aqui, os municípios de Água Clara, que pertencem à unidade do batalhão, Selvíria, e Brasilândia, além dos distritos de Arapuá e Debrasa. Então, é esse efetivo que nós temos hoje, eu tenho plena convicção, que ele será, como em todos os outros anos, suficiente, para atender a demanda de policiamento. Eu quero deixar também aqui, a nossa sociedade, comunidade, as pessoas que estão nos assistindo, um número de contatos, para eventuais denúncias. Ok? É o 39199700. Vou repetir. 39199700. Isso, para realizar denúncias. Caso alguém, também, tenha, alguma denúncia a realizar, seja de som alto, perturbação do sossego, que a gente chama, da tranquilidade pública, também, pode estar fazendo, por esse número. Lembro, que, este contato, é, tão somente, para denúncias, que não são, de emergência. Se for, em emergência, o canal nosso, é o 190, ao copão, 190. E, sendo a emergência, tem que fazer o contato, em 190. Tá certo, coronel. Muito obrigado, pela informação. Então, tá aí, então, os telefones, do segundo batalhão, para as pessoas. Vale ressaltar, que o principal telefone, da polícia militar, é o 190. E, é claro, esse, outro, outro canal de comunicação, que o coronel, deixou à disposição, da população. Ana?